E todo novo contigo na minha boca, muitos verão, preverão e confiarão no Senhor. Vem a testemunha, só tem que fazer a sua confiança, pois a senhora não vai confiar a paz, não vai, 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 não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, 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 não vai. Vou abraçar, pois o mundo da história eu vou encontrar. O maior que eu quero é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior que eu quero é saber que o dia, no corão celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre lá está. O maior que eu quero é saber que o dia, no corão celeste eu irei cantar. Mas o meu troféu será a água do céu. Vou abraçar, pois o mundo da história eu vou encontrar. O maior que eu quero é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior que eu quero é saber que o dia, no corão celeste eu irei cantar. A eternidade será só o começo, enquanto o meu mestre lá está. Aleluia! Aleluia! Para sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluia! 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 Para sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluia! Aleluia! Para sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluia! Aleluia! Para sempre santo, santo, eu irei cantar. O maior que eu quero é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior que eu quero é saber que o dia, no corão celeste eu irei cantar. A eternidade será só o começo, quando o meu mestre lá está. O maior que eu quero é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior que eu quero é saber que o dia, no corão celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar.